Primeiro, levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro, em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário, depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável, agora levam-me a mim, mas já é tarde, como não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. O poema do Berthold Brecht, Eugen Berthold, Friedrich Brecht, foi um destacado dramaturgo, poeta e ensinador alemão do século XX. Nasceu em 10 de fevereiro de 1898 e faleceu em 14 de agosto de 1956, ele não era um miserável, mas eu estou na miséria, pobreza é falta do supérfluo, tipo carro para mim, pois raramente vou à cidade, trabalho em casa, miséria é falta do essencial, dinheiro para pagar as contas de luz, água e internet e se alimentar. Hoje eu não tenho um smartphone, nem cartão de crédito, sou mais um inadimplente brasileiro com nome sujo no SPC. A lei Aldi Planck é uma ideia genial da Benedita da Silva, PT do Rio de Janeiro, com relatoria precisa da Jandira Feghali, PC do B do Rio de Janeiro. Porém, a burocracia não deixa chegar aos artistas necessitados. Não conheço um só que tenha recebido um tostão dessa lei aqui em Piauí, Bahia. Também não sei o que se passa na cabeça de alguém que pensa que um artista pode viver com 300 reais. Mesmo isso, acabou. Tenho seis livros publicados na Amazon, mas só vendi oito exemplares em 2020. O povo não tem dinheiro nem para comprar comida, quanto mais para comprar livros. Se você puder e quiser contribuir financeiramente comigo, deposite qualquer quantia na conta corrente ou chave Pix descrita aqui no vídeo. Desde já agradeço. Fique com Deus, amor. Citando mais um dramaturgo famoso, agora o norte-americano Tennessee Williams, na sua peça teatral, um band chamado Desejo. A última fala da personagem Blanche de Bois, magistralmente interpretada por Vivian Lee no cinema. Oscar de melhor atriz em 1951. E por tão menos maravilhosa, Eva Vilma, no teatro aqui no Brasil, tem a ver comigo. Blanche, agarrando-se ao médico, saindo de cena, diz Seja o senhor quem for. Eu sempre dependi da bondade dos estranhos. Eu sempre dependi da bondade dos estranhos.